Bom, agora eu vou dar bala. Você quer um sorvete de flocos? Mano, eu até quero. Mas como é que você vai fazer aparecer um sorvete aqui em casa? Que tática boa dos caras. Oi, pessoal. Você se divertiu? Me diverti aonde? Gostoso não. Cagando não. Dando um. Você fez uma cruzadinha? Cruzadinha? Como é que vai uma cruzadinha cagando? Ué, você pega o livrinho. Esse livrinho aí tem o maior cheirinho bom, né? Fim assim, aquele livrinho. Você é que está com o fogo. Virei. Joguei bem, hein? Fiz o Banehope, mas que que adiantou? Bom, juntei o Fênix com a Dragão e a Faca de Fogo. Acabou. Ai, boa luz em pica. É nóis, gostoso. Ah, menos 140. Mentira dele. É porque eu vi a vida errada. Eita! Chupador de cabeça. Ô, gostoso de galocha. Tô certo. Bebou esse chapeadão na cabeça e não morreu. Já era a hora. Encontraram o meu piru. Estado seu agrado. Gastou o tchatoa, burro. Forçar? É, a gente não tem dinheiro. Ah, força então, se for. Forçar o meu piru no C, pô. Graças ao bom Deus. Eu não vi uma coisa. Estou certo. Agora melhorou meu dia. Então vamos lá, né? Nossa, vai vir um bomgadão aí. Morrendo. E agora vai sair 3k, olha. Olha, que jogo feio. Sai fora, olha aí quanto a bang. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa. Meu Deus do céu. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Ah, tava embaixo, velho. Que caralho. Pior que o Paulo ficou me travando o cego ali. Mas eu tava muito cego. Acertou o ponto cego do pepino dele. Mas aí não é possível. Efeito manada. Efeito borboleta, gente. Efeito borboleta. Só vem, só avança aí nessa. Porra. Efeito borboleta gay. Efeito borboleta diabo. Ah, mano, olha pra cima. Vai fora, loucona. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei aqui, ó. Achou. Nossa, eu tô com uma bongada cego. Menos 56. Boa. Alguém pega minha alfa aí. Pega minha alfa, bu. Pode dar glória a Deus e xingar em casa? Pode, tá liberado. Quer café? Eu já boto a maldita. Ô, mas esses caras aí tão... Ah, ô, mano. Ah, velho. Calma, mano. Não vai for a download, hein, Fipa. Ah, mãe, fala o xing aqui, né? Ah, ela foi olhando o xing. Olha lá, olha lá. Ah, hs. Pula. Ai, morreu. Que agonia, bu. Você parece louco. Nossa senhora, sanguinário. Que foda. Se sou eu que faço, o cara tá lá, esperando pra me dar facada. Então. Ai, valeu, mano. Esse cara, ele veio com o shift emperrado desde lá, velho. Mano, eu não acredito que eu perdi minha AWP, não. Fiquei bem peludo agora. Não, 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 não. Tô cego. Tô cego também. Ó, a Jett, mochando aí. Hum. A Jett e o Brindis. O Kaique tava na maldade pura. Na maldade pura. Na maldade no olhar. Pode entrar, só tem um. Só tem um. Entra, 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 entra. Gente, entra nisso aí, gente. Ah, Bruce Spilt. Vou fazer a play do Seco. Olha a play do Seco aí, ó. Não, vocês não fizeram isso comigo. É, o bombo que você teleportou, ele não faz noção de onde você tá. Mas a bomba tá fechada. Se dá nada, agora sabe. Não sabe não, né, Cypher? Vamos embora. Ele tem uma ideiazinha de onde que ele tá. Aí ele não faz noção de onde você tá. Ele já falou, sei exatamente. Ele já tirou o chapéuzão, deu uma rodada no dedo e falou, é. É, sei exatamente onde você está. Boa, Paulo. Ah, ô. Ah, ô, caralho. Vou botar esses caracostas. Ai, os caras erraram a trap quatro vezes. Eu não posso confiar ninguém, pelo jeito. Fiquei na direita. Oita, que gostoso morrer no ar, hein, Jetson. Deve ter embaixo, acerto. Ah, tá em cima. Cypher? Mais um, mais um. Pega a mel, pega a mel. Boa, boa. Bruce Spilt. É isso, valeu. Bruce Spilt. Vamos brincar de um jogo, vem cá. Passa pela corda aí. Se passar mais de dois segundos, eu vou jogar ela no buraco. Edu, passa pela corda. Pega. Vai, vai, vai. Ah, mano. Será que a arma não cai no buraco mesmo? Cai, cai sim. É mesmo? Eu fiz isso. Eu fiz isso em live. Eu dropei minha Phantom sem querer. Não aparece pra mim, não, gente. Tá com nove kills. De que jeito. Era pra você estar com umas 14. Ele é o único e só. E agora você tem que matar, Caí, que você morre aí. Pois é. 84, falou que tava comigo. Olha que cara, myjack, mano. Nossa, Cypher. Mano, morreu. Tá muito ameaçado. Porque não existe. Smoke demorou pra cair. Tá, mais pra direita. Tá, mata aí. Pode deixar, mata aí. Ui! Ele não erra, gente. Ele só deixa de acertar. Tá bom, pode deixar nas minhas costas, caralho. Alguém pode engravidar a minha irmã? Prazer, engravidador de irmã. Ó. Bombe é nossa, bombe é nossa. Pode vir. Bombe é nossa. Vai ter um bridge aí pra cima, hein. Acho que ela vai vindo aqui, viu? Costa de você. Vem cá. Tá com o Bruce's Field aí em cima. Ai, achei que eu tinha matado, mano. Puta de maluco. Ah, o Paulo teve reação mais rápida agora. Pois é. O Paulo é gostoso. Vem cá, Paulo. Vem cá. Eu vou matar o cara aqui. Matar o cara sem ninguém pra assistir. Aparece, velho. Morre. E para aí, ô. Tá rushando, velho. Vai, eu mato, eu mato. Eu mato, eu mato. Relaxa. Não pode entrar na minha mira. Ah, Bruce's Field. Não entra na minha mira. Eu avisei. Eu tô avisando aí. Legal que a gente tá apanhando pra um cypher com o nome de Maurício, velho. Não, você cara passa com o nome de Maurício. 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 Eu vou. Pô, gente. Eu não procuro uma ajudinha psicológica, não. Rapaz, Gustavinho. Tá perdido. Compra um GPS, Gustavinho. Baixa o Waze e põe a voz MC Fioti. O Waze na voz Fioti. Não falha, não. Vira pra direita, morô? Morô? Vira pra esquerda agora, morô? Imagina o GPS com a voz do Pose. Vira, porra. Vira, calado. Ô, mano. Pior que tem a do Fioti mesmo. Morri. Fiz graça. Ai, morri. É a, é a, é a. Passou correndo aí. Nossa senhora, Brissis Fierge. Passou correndo. Não, roxa não, fio. Caralho. Aqui sou eu. Não, calma, eles têm família. Aqui sou eu, cara. Calma, eu tenho... Menos 85. Vai onde, Sajé? Tá indo onde, Sajé? Tá indo a base dos caras. Não tem nada. A Sajé vai matar os três. Ah, não. Não, ninguém acertou a Sajé, eu acho. E os caras vão morrer pra Sajé. Eu sou o Gabigol? Beleza, então. Isso é o Gabigol e nós, a torcida do Flamengo. Calma, o Gabigol não jogou nada no primeiro tempo. Relaxa. Segundo tempo é o seu, Paulo. Ela vai chegar perto, Paulo. É isso que ela queria. Era isso que ela queria. Mas que coisa feia que eu mostrei esse ralho. A gente perdeu pro Joy, Líbano. Ainda bem que eu acho o Gabigol ruim. De boca cheia. Olha o Maris. Ah, não. Ah, não. Mano, a felicidade de um gol foi de 880, mano. Nossa. Pronto, Paulo. Faz um chapéu pra mim. Não morre. Pra que morrer? Eu tenho vontade de estralar a minha boluna na roda de um carro. Que isso, Buffus? Tá no ar aqui. Tem no ar. Eu achei que ia morrer, mano. O cara bem ali, ó. Ah, começou o semideus da maçonaria. Ele vai roxar, ele vai roxar, ele vai roxar. Ele nunca vai te assentar. Se eu atingir bala, ele vai roxar. Qual ele aí? Dois mil caíram na direita, quatro mil na esquerda e eu serei atingido. Onde está, Paulo? Calma. Vai, vê, 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 vê. Quebra isso aí rapidão. Óbvio que não. Eita, Paulo! Pega só. Gente, eu não estava olhando no lugar certo. Não vai fugir, não. Ô, gente, eu não estou entendendo eu nesse bomba aqui, não. Tem mais, tem mais aqui. Ele sabe exatamente onde eu estou. Ele sabe exatamente onde eu estou. É o que me matou lá na área. Eu derrumei três. Ó, pediram para ir para o chão aí, hein. Ai, que bom. Esse cypher é muito desgraçado, velho. Relaxa, calma, calma. Eu nasci com o dono da palavra agora. Morri. Doa. Ai, meu Deus do céu. Morreu mesmo, Buff. Nem eu sei onde eu estou. Mas eu estou longe de casa. Corre daí, Buff. Corre. Meu filho... Nossa senhora, eu estou... Eu vi essa bala, Buff. Eu fui infectado com cortela. É, porque a gente não pensa mais. Pegamos o cortelismo. Ah, estou morto. Poxa vida. Cypher perto. Vai. Como assim, mano? Ah, valeu. Tem como dar a volta para ir para lá? Vamos. Você tem peru de galo. É inevitável o peru de galo. O peru de galo vem infectando muito a geração. Ai, ai, ai. Estou com o peru de galo. Estou com o peru de galo. Bom, como todos podem perceber, o peru de galo começa com um simples grito ou uma ereção qualquer olhando galinha. Bom, meu filho, outro dia, ele... Começa com um simples... Ai, ai. Quando se percebe, já está. Vamos aqui, vamos aqui. Estou duro por causa de porco. Ai, mano. Passou do lado da cabeça dele. Ele não sabe de nada. Sangra ele. Pronto. Pegar o futele aí. Ele achou que estava salto. Imagina o susto que esse cara deve ter levado. Nossa, Paulo. Agora foi o Gabigol. Parabéns. Agora foi o Gabigol. Final do ano. Vai ser eu e você. Vai, sarra para os maloqueiros que está com a peça na mão. É verdade, Março. É, 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 é. Acho que é meia, gente. Ah, não matará meus aliados. Então não vou. É simples. Tchau, 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 tchau Tchau.